Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Estamos iniciando aqui o episódio número 3 do nosso mapa de mineração e construção. Esse aqui, se eu não me engano, é um mapa russo ou alguma coisa do tipo. Enfim, vamos que vamos. Deixa eu ir lá pra fábrica de concreto, cara. Como é que faz pra chegar lá, velho? Tô perdidão aqui. Eita, não. Isso tem uma loja aqui de alguma... Meu Deus do céu, velho. Ali é a venda de lã, mano. Cara, eu tô muito barbeiro ultimamente. Vocês devem ter percebido nos vídeos aí que eu tô muito navalha, cara. Tá meio complicado. Eu tô até meio besta aqui de tanto que eu já estudei hoje, mano. Você é louco, velho. Tô orgulhoso de mim mesmo, cara. Superação. Tuts, tuts rolando aqui, mano. Que isso, mano. Tô rodando uma baladinha ali, velho. Nós aqui trabalhando, os caralho afestando bem de boa. Então vamos lá, rapaziada. Você pode ver que eu tô com um caminhão aqui. Eu esqueci o nome desses caminhões aqui, mas eles carregam cimento, né, cara? Nossa, eu sinceramente esqueci de coração o nome disso aqui, eu não lembro. Meu Deus do céu, onde que bateu o bugu ali, velho? Enfim, vamos lá. Vocês já devem estar imaginando que a gente vai buscar cimento, né? Cara, tem uma fábrica de cerveja aqui, velho. Olha aqui. Aqui é uma fábrica de cerveja. Vamos soltar a fábrica de cerveja, velho? Eita, rapaz. Olha. Será que dá pra entrar na fábrica de cerveja, mano? Olha, isso é massa, hein? Cara, isso é sensacional. Caramba, cadê? Aqui, com Cracked Factory. Só ir reto aqui, a gente chega lá, mano. E ele logo mais ali pra direita se localiza o porto, cara. Galera que curte bastante essa série aqui, filho. Então vamos que vamos, vamos continuar aqui. E eu quero ver o apoio de vocês aí, velho. Eu quero ver geral deixando o like, compartilhando o vídeo aí com a rapaziada. Então, vamos lá. Galera, vou reforçar aqui sobre o sorteio de Farming 17, que tem muita gente perguntando. Então, rapaziada, o sorteio vai ser realizado quando o canal chegar a 10 mil inscritos. Quando o canal chegar a 10 mil inscritos aí, a gente realiza o sorteio, né? Enfim, quanto mais rápido a gente chegar nos 10 mil, mais rápido vai ser realizado o sorteio. A gente tá com 6.700, 6.650, alguma coisa assim. Enfim, vamos que vamos, galera. Falta, vamos botar aí 3.300 inscritos, mais ou menos. Então, vamos lá. Quanto mais rápido a gente chegar, mais rápido vai rolar o sorteio. Mais rápido vocês vão tá aí com o Farming 17 pra jogar com a gente. Vamos lá, então. Lembrando que daqui a mês que vem, mais ou menos assim, a gente já volta a fazer live aqui no canal. Volta ao normal as lives. Eu acho, né? Creio eu, né, YouTube? Vamos lá colaborar com nós. E eu acho que eu entrei errado, né, cara? Puta, eu entrei errado. Vamos ver se dá pra virar ali, aqui por dentro. Cara, que massa. Tem um porto, tipo um porto, aqui é uma ferrovia, um bagulho do tipo. Será que a gente consegue passar aqui? A gente tem que entrar ali. Será que ele vai abrir o portão? Não vai não, hein, velho? Ih, rapaz, eu entrei errado. Bom, vamos voltar aqui e entrar certo ali, né? Tô jogando no single player aqui, como vocês podem ver, mano. Que tá meio complicado, cara. Eu tô sem horário pra gravar, tô sem horário de tudo, rapaziada. Por isso que o canal tá meio corrido aí e tudo mais. Enfim, espero que não esteja afetando no conteúdo dos vídeos, mano. Então, vamos que vamos, mano. Era aqui que entra? Aqui. Bom, espera o YouTube desbugar aí novamente, né, mano? O YouTube, não sei porquê, fica sempre bugado aí, cara. Com as notificações dos inscritos e tudo mais, é foda, velho. Mas, enfim. Tá uma inatividade, né, cara? Como é que faz pra descarregar aqui mesmo? Deixa eu ver aqui, que eu não lembro. Tá cheio? Não, não tá. Cara, tinha algum jeito aqui de coletar, eu não lembro, velho. Nossa, eu tô... Sinceramente, eu não sei o que eu tô fazendo, cara. Uh, lalalala. Aí, cara, como é que enchei essa bagaça aqui mesmo? Era só posicionar... Ah, aqui, ó. Vai encher o negócio aí? Aí, agora foi, velho. Tô vendo, mas caramba, não tá carregando cimento. Eu falei, oxe. Essa é boa. E olha que legal, cara. O cimento fica... Mostra o cimento aqui dentro, cara. Pô, que legal, mano. É, se bem que ele não mexe. Mas, enfim, o cimento tá ali dentro, né? É o que vale a intenção. Vamos lá. Aqui é a fábrica de concreto, rapaziada. A fábrica de cimento, velho. Seguinte, aquelas extrações de pedra e areia que a gente fez, a gente realizou, a gente deixa aqui, cara. E ele vai... Conforme a gente vai pegando cimento aqui, ele vai repondo o cimento, né? Digamos assim, ali. Então, a gente tem que sempre estar em constante extração e tudo mais. Quanto mais gente você jogar, mais cimento você pegar aqui, mais os níveis de pedra e areia ali vai abaixar. Ele tá falando preda já, mano. Olha aí. Que situação, hein, velho. Ó, vamos que vamos. Então, vamos lá, mano. Esse cimento aqui a gente vai estar levando lá naquela construção que a gente tava lá do lado, velho. A gente tá construindo um prédio, mano. Ó, fica vendo, cara. Tamo ficando importando. Já tamo construindo um prédio aqui na cidade, velho. Ó, se liga, hein. A gente tá levando 13 mil litros ali. É isso mesmo? Acho que é. 13 mil volumes ali de alguma coisa, velho. É, eu não sei como é que cimento é medido sem peso, sem metros cúbicos. Não faço ideia. Enfim. Com a área de construção, eu sou um bosta, não sei nada. Mais ou menos assim, cara. Então, vamos lá. Eu vou descarregar ali. Eu quero ver onde é que tá nosso outro caminhão, cara. Nosso caminhão que puxa areia, puxa pedra e puxa tudo mais, cara. Eu peguei bastante areia e bastante pedra nos últimos vídeos ali. Então, tá bem lotado ali a fábrica de concreto, cara. A gente tem que usar esse... Tem que começar a usar o concreto ali, né. Fazer uma grana a mais. Pra pra gente poder extrair um pouco mais de pedra, cara. Não sei se a gente pode estar fazendo outra coisa com aquelas pedras lá, vendendo ela. Vou dar uma pesquisada a mais. Provavelmente deve ter, ó. Que tem Canning Factory ali. Tem fábrica de mais alguma coisa. Tem uma power plant aqui também. Eu acho que isso aqui é uma usina nuclear, cara. Vamos entrar aqui. Eu quero ver. Eu nunca vi isso aqui. Deve ser muito louco, velho. Power plant. Pensou se fosse uma fábrica de bomba, mano. Ia ser massa, hein, velho. Soltar umas pedras aqui e fazer... Nossa, ia ser muito louco, velho. Bagulho explodir. Deixa eu entrar aqui dentro. Chips as res. Eu não sei que... Faço ideia de que seja isso aí, velho. Não sei. Juro que eu não faço ideia. Deixa eu colocar pra descarregar aqui. Não aceitamos concreto aqui. Ok, mano. Eu vou tentar descarregar o que é a hora. Areia, areia, sand, gravel, cascalho, mas não aceito aqui. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mano, que esse mapa tem bastante coisa pra fazer. O outro mapa de mineração nosso também tem muita coisa pra fazer, cara. Só que o jumento aqui não sabe mexer lá ainda, velho. Tem que aprender um pouco, cara. Eu não sei mexer muito bem naquele mapa. Tá, pocacildos. Bem complicado mesmo. Enfim, pra galera que assiste Febre do Ouro, mano, ó. Hoje, às 10h20, tá tendo episódio novo lá no Discovery Channel, então eu não perco aí, mano. Assista lá que é bom pra cacete. Pra quem não assiste também aí, tô fazendo uma propaganda gratuita porque eu acho muito bom o programa. Então assiste lá, vai... Quem curte Farming provavelmente vai gostar pra cacete, velho. Eu acho muito louco, velho. Sensacional. Enfim, eu queria... Lá no outro mapa dá pra gente extrair ouro também. Olha que legal. Meu Deus, eu vou tombar, né? Fudeu. Ou não, confio que não vai. Então vamos lá pra construção. Vou descarregar concreto lá na construção do... Aquele prédio, daquele edifício, né? E fazer dinheiro. Magnitsk. Nossa, tem um bagulho muito louco aqui, velho. Se eu não me engano, esse mapa aqui é russo, cara. Se eu não me engano. Uma baladona rodando aqui, ó. Que que é isso, velho. Porque a gente não vai vir nesse bar aí, mano. Dá uma forga no serviço pra sair, ó. Tuts, tuts. Cê é louco, mano. Eita, nossa. Olha. Barbeiro total, filho. Enfim, cadê o prédio aqui pra jogar o bagulho aí? Tá aqui na direita. Vira na direita aqui, freia. Só a gente posicionar aqui. Eles vão ver que tem animação, cara. Bem legal. Lado da pilha esquerda, ok. Descarregar. Olha a animação. Olha, mano. Olha que bonito que é isso aqui, cara. O cimento caindo aqui é muito bonito. Realmente o cimento ficou bonito pra caramba. Vou deixar ele descarregando aqui. E eu... Nossa, meu Deus. Achei que tinha quebrado meu caminhão, mas não. E eu vou pegar o outro caminhão nosso aqui. Que que tá aqui... Mano, que que ele tá fazendo aqui, velho? Olha, eu falava pra você trabalhar com ele. Trabalhar com o William é foda, né? Trouxe o caminhão pra... O William queria vender o caminhão. Olha aí, que malandro, velho. Queria vender o caminhão e ir lá no barzinho. Só ali, ó, putz, putz. Se divertir. Vamos lá pegar a outra caçamba lá e começar a extração de... De pedra, velho. Com essa extração de pedra lá, mano. De pedra e madeira. Se eu não me engano, a caçamba nossa tá aqui na fábrica de concreto. E eu vou extrair um pouco de pedra e madeira. Pedra e madeira, ó. Pedra e areia. Pra ver se a gente consegue colocar... Elas em outro lugar, né? Vender em outro... 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 Buguei. Opa. E outro lugar, cara. O estabelecimento. Porque aqui, a gente... Basicamente, a gente não vende ela, né? A gente transforma e usa ela novamente, né? Então agora eu quero vender. Quero lucrar, mano. Que eu gosto de pegar pedra, né? Aquele bagulho que eu acho muito massa. Meu Deus. Retrosor ali. Retrosor funciona ali. Que é uma beleza. Aliás, a gente já tem areia aqui, mano. Vamos tentar vender ela em outro lugar? Isso é muito bacana, cara. É bem bonita essa caçamba aqui, né, cara? Sensacional. Curti pra cacete. Olha. Muito massa. Às vezes a gente consegue transformar isso aqui em silício também. Em outro lugar. Deve ser bem bacana. Road Station Sugar. Refinaria... Olha, refinaria de açúcar, cara. Que louco, velho. Que massa. Eu quero passar lá nessa refinaria de açúcar, velho. Pra ver o que a gente consegue fazer lá. Onde é que sai dessa bexiga? Meu Deus, velho. Tô rodando... Fodeu. Fodeu, fodeu. Não vou conseguir sair. Ali atrás que sai. Ô, Murilo. Pelo amor de Deus, hein? Acorda, filho. Mano, galera. Eu tô meio lindo assim hoje, cara. Eu tô tipo com as equações de física na cabeça aqui ainda. Pensando no raio da geografia. Pensando o quanto eu tô fodido amanhã pra estudar português também. Então tá meio pesado o negócio. Tá complicado. Isso aqui é o que, velho? Vamos ver. Dry. Isso aqui é dry. Eu não sei o que é dry. Não sei se dry é concreto. Sei lá que diabo que é. Tem que descarregar dry aqui, velho. Não sei o que é dry. Tem que ir atrás de sair pra saber, mano. Porque eu sou burro. Ali é o que pega concreto. Ali dry. Dry eu acho que é terra, velho. Onde será que a gente extrai terra daqui? Cara, nossa. Será que tem lugar pra extrair terra, mano? Que legal, velho. Mano, que da hora, cara. Ali pra frente não tem nada. Então deixa eu virar em direção à cidade. E vamos ver o que tem pra lá. Seguinte, rapaziada, mano. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que os todos tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. E se inscrever no nosso canal para receber os próximos vídeos. E, é lógico, concorrer o sorteio do Farming 17 quando o canal chegar aos 10 mil inscritos aí. Então fica aí meu abraço, mano. Um salve pra todo mundo. E pra galera aí, mano. Me deem sugestões de vídeo aí do que vocês querem ver aqui no canal. Tipo, no próprio Farming mesmo. Ou de outros games aí. Então, é nóis aí. Valeu. Até a próxima. Por favor.